oi galera do canal do raposo aí beleza vamos procedimento que é bem rápido que é bem simples vamos lá tudo bem que vocês aí estamos juntos misturado já é então tô aqui com o galaxy s3 beleza galaxy s3 modelo dele é i9300 beleza eu tô com problema desse aparelho aqui só acionar ele para ligar aqui ó ele não dá ar de reset entendeu ele também não entra em modo download eu tô querendo corrigir esse possível erro aqui ó o som não tá ativando tô querendo atualizar o software dele e não ativa lá fica eu foco aqui pra vocês verem aqui ó silenciar o som fica apagado e fica nessa maracutaia entendeu não tô conseguindo entrar em modo download para instalar o software desse aparelho então encontrei um jeito bem bacana beleza de formatar esse aparelho de repente está corrigindo esse erro entendeu então vamos ao procedimento olha só o que eu fui tentar fazer aqui também e também não fui também galera fui aqui ó tentar redefinir as configurações de fábrica redefinir restaurar padrão de fábrica reposo expositivo beleza zerar expositivo olha o que aparece aparece essa senha aqui beleza paguei 80 reais nesse s3 só só pelo motivo do da da frontal desse aparelho que é bem caro beleza mas a princípio já tô vendo que tem uns erros aqui botão volume não tá funcionando menos por isso também deve estar entrar no modo download então o que eu resolvi fazer galera é o seguinte bem rápido aqui pra gente não perder tempo a gente vai digitar um código aqui pra ele fazer a formatação e de repente pode estar corrigindo aquele erro disso que eu preciso beleza ó a gente vai digitar o seguinte código beleza vai digitar asterisco jogo da velha 87976633 beleza conferiu aí ó agora a gente vai é clicar aqui no jogo da velha que o aparelho vai entrar é como como se fosse um ar de reset entendeu fazer a formatação vim de fábrica a galera é o s3 e 9 9 3 0 0 beleza nesse caso já passando por um problema desse aí né eu vou ver pelo menos aquela senha de redefinição que não tô conseguindo nem redefinir de fábrica então é isso também tem um programa bem legal que é o é o programa da samsung de 300k tools negócio assim que é um programa que ele faz o aparelho entrar em modo download só você abrir no programa e conectar usb quem quiser esse programa eu vou deixar o link pra vocês aí que deu erro no computador aqui não consegui instalar ele não quem quiser tô deixando aí desse link aí desse que substitui o cabo cabo gig né que faz o aparelho entrar em modo download então vamos aguardar aqui pra gente finalizar o vídeo beleza eu vou ver se aquele problema foi solucionado caso não vou ter que tentar baixar aquele programa do 314 vai ver se eu passar um nesse aparelho e consigo fazer essa maracutanga o vídeo tá demorando demais lembrando dos códigos que eu falei né asterix jogo da velha 87976633 jogo da velha ele o aparelho já vai formatar sem precisar apertar nenhum botão só via código beleza demorando um pouquinho mas é normal aí beleza galera ele voltou vamos aqui iniciar a sessão certo pular avançado rapidinho aqui pular próximo pular agora não avançado próximo próximo não concluir pronto o aparelho voltou zero sem nada entendeu galera zero só conferindo aqui ó deixa eu ver se foi solucionado esse problema aqui ó ó não foi beleza continue o erro que não está ativando o som o som fica escrito som mas fica apagado beleza então vou ter que passar um nesse aparelho mas enfim o vídeo era mas era mais só pra mostrar esses códigos pra vocês aí do galaxy s3 e 963 agora vou ver se foi apagada aquela senha de definir de fábrica galera só pra ver se é como uma fosse um ar de reset mesmo beleza apagar tudo agora já permitiu já beleza depois que eu formatei o aparelho nessas tempos como se fosse um ar de reset vídeo vai ficando por aqui até o próximo vídeo aí galera fica com deus é inscreve no canal aí dá o like aí se gostou do vídeo até a próxima fui shown to be olvi 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 que olvi olvi ac